chamado Proteste Já. Hoje o Proteste Já inaugura uma nova fase chamada Promessas Não Cumpridas. Prestem atenção a esse nome, Promessas Não Cumpridas. Como é que funciona? Na verdade, nós estamos hoje na primeira matéria do Promessas Não Cumpridas, uma obra que aconteceu na Cidade Ademar, aqui na região da subprefeitura de Cidade Ademar, em São Paulo. Foi prometido aí um muro de barragem, que uma rua estava caindo sobre uma parquia dos golpes. Há quanto tempo foi prometido? Há 40 anos. 40 anos, esta hora. Passa a administração, ninguém resolve o problema, é o problema num córrego, numa rua que realmente é muito complicada. É isso que você assiste agora. Promessas Não Cumpridas, Proteste Já com Rafinha Bastos. Olha aí. Rafa, Rafinha. Tudo bom? Lembra daquele documento que eu pedi pra você semana passada? Então, você poderia trazer aqui na minha sala, hein? Exatamente. E, e, esse documento mesmo. Tá bom? Obrigado. Até mais. Ô Rafinha, tudo bom? Cadê o documento que eu pedi pra você? Eu não consegui aprontar o documento pro senhor. Você não trouxe, não tá pronto ainda. Cadê o documento que eu pedi pra você há 30 dias, Rafinha? É interessante o senhor me dizer isso, que o senhor Bastos não tá pronto do mês passado. Rafinha, você me prometeu há um ano isso, cara. Eu sei, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor tem que entender que eu ando muito atarefado. Eu vou te demitir. Não, o senhor Bastos, eu falei o seguinte, que eu prometo que a semana que vem, você sempre promete, 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 promete e não cumpre nada? Eu vou te demitir. Então, senhor Bastos, o senhor não pode me entender. Só daqui a 4 anos, tá? Então eu prometo pra quando eu quiser. Só daqui a 4 anos? É verdade, tá bom? Até mais, senhor Bastos. Bom trabalho pro senhor, tá? Até mais. Daqui a 4 anos. Imagina se a vida funcionasse assim como o serviço público, onde um profissional incompetente que não cumpre suas promessas tem garantia de 4 anos no emprego. Aonde nós estamos, Daniel? Estamos no bairro de Jardim Miriam, próximo ao Jabaquara, São Paulo. O que está acontecendo nessa região aqui, Daniel? Há menos de um ano, essa rua foi asfaltada e devido a chuvas, o córrego começou a engolir a rua. A prefeitura veio, começou a fazer o muro de arrimo aqui, só que infelizmente eles não terminaram e largaram tudo aí, esqueceram de tudo aqui na realidade. A placa aqui informa ali, ó, prazo de execução 30 dias. Isso foi uma obra que começou no final de fevereiro. Pra gente explicar direitinho, o muro construído, a princípio deveria ser pra que esse terreno não cedesse pra dentro do córrego. As pedras, inclusive, a gente pode mostrar nitidamente, estão aqui. Exatamente, inclusive pras crianças, que nessa rua há muitas crianças. Mas eles botaram as pedras num saquinho, já resolve o problema, né? Mas o saquinho é feito de ferro e pode machucar as pessoas. Quer dizer que isso aqui é ferro, então, é? Isso aqui tudo, tudo é ponta, olha. Isso aqui é perigoso pras crianças também. Gente, deixa o carro passar. Olha aqui, ó, as pedras ocupam exatamente o meio da via. Um carro de pequeno porte consegue passar por entre essas pedras que estão abandonadas no meio da rua. Olha o perigo dessas pedras aqui, o que a senhora pensa disso? Ah, é muito perigoso, né, as crianças caírem, se machucaram. Eu sigo criança pequena, essas pedras, eles sobem, eles descem lá embaixo. A obra tá parada aí um tempão, o que você acha disso? Ah, eu acho ruim, né, porque todo mundo fica brincando aqui, é perigoso até se machucar com as pedras, né? O corpo tá desse jeito que o senhor tá vendo, uma sujeira, um indício que não tem quem aguente. Esse aqui já tem meses que tá aí parado, ele não resolve nada. E todos nós estamos sofrendo com isso, né? O ano de eleição tá aí e talvez essa obra não seja concluída. Você acha que há possibilidade da conclusão disso? Não sei. Poxa, é complicado. Esse muro, esse muro tá bem construído aqui, hein? O muro tinha que estar no nível da rua, o muro tem 1,50m abaixo da rua, as crianças vão brincar de disquete, é perigoso cair dentro do corpo, então tem um perigo completo aqui. E o descaso aqui da área não é apenas na questão do muro da construção. Aqui na própria entrada da ponte, você pode notar, não tem meio fio nenhum, isso aqui é perigoso, é capaz de alguém tropeçar aqui e vir descendo morro abaixo, né? Tinha meio fio, eles fizeram meio fio, só que fizeram em cima da terra solta, choveu, a terra desceu, meio fio desceu, a rua desceu. A rua desceu, a rua desceu. Aí você deve estar se perguntando em casa, onde a prefeitura faz o depósito do material pra construção do muro? Tem um lugar aqui perto? Não, é feito na casa dos moradores. Essa aqui é a casa da Dona Rosa. E esse ferro pra construção do muro tá aqui há três meses. Inclusive, a comunidade desconfia que a Dona Rosa esteja trabalhando como pescadora. Esse murinho que tá no começo da via, ele deveria, a princípio, continuar durante todo esse caminho e acabar ali. Certíssimo. A ponte que deveria passar carros aqui, passa apenas moradores e motos. Pode passar, querido, que a moto aqui passa. Não tem problema. Pode passar, amigo. Valeu. Essa ponte tá construída pra você. Pra você. Pra você. Olha que um carro vai passar, mas é um carro de supermercado. Mas nem por isso deixarei de usar um veículo com rodas pra atravessar a ponte. Porque eu sou repórter e eu também sou aventureiro. Com licença. Então, mãos à obra. Esse é mais um trabalho para o Proteste Já e a série Promessas Não Cumpridas. Primeiro eu vou tirar essa placa daqui, né? Afinal de contas, o prazo de validade dela já era. Aqui tá a prova da promessa da prefeitura. Nessa placa. É hora de lembrá-los do que eles prometeram. Eu sei exatamente aonde que essa placa vai ficar bem, sabe? E é pra lá que eu vou levar agora.